Hoje é o dia que Deus escolheu para conduzir você a um lugar de tranquilidade e paz. E eu trago uma mensagem do coração de Deus pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valiosa companhia. Eu tenho uma mensagem de Deus pra você. Você tem orado, você tem buscado a Deus. Você tem pedido uma resposta pra Deus. Você tem dito, Senhor, fala comigo. Eu preciso de uma direção. Se você tem feito alguma dessas coisas, eu preciso te dizer que Deus tem uma revelação pra você. Deus tem uma palavra pra você. E Deus, hoje, vai tocar no seu coração. Deus não está indiferente à sua luta, à sua dor, às suas dificuldades. Deus está atento, com os olhos bem abertos, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. O Deus a quem servirmos é um Deus de bondade, de graça, de misericórdia. É um Deus que se alegra quando os pequeninos, aqueles que são humilhados, rejeitados, esquecidos, conseguem vencer, alcançar algo, conquistar algo. É um Deus que se alegra com a sua vitória. É um Deus que te dá a mão no momento da derrota e te ajuda a levantar, a erguer a cabeça e a continuar. Nessa vida passamos por aflições, Jesus já nos previniu disso. Mas Jesus venceu esse mundo. Jesus venceu a morte. E Ele quer entregar essa vitória a você. Ele quer ajudar você. Dar direção a você. Hoje, depois da mensagem, eu quero fazer uma oração por você. Uma oração para que você possa ter a sua fé, a sua esperança renovada. Para que você não pare, para que você não desista, para que você continue firme. Porque você pode estar a apenas alguns passos da conquista que você tanto almeja. Daquilo que você tanto precisa. Portanto, tenha fé. Continue firme. Lembre-se do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso modelo. É o nosso exemplo. Ele foi até o fim. E por Ele não ter desistido, podemos alcançar a vida eterna. Podemos ter uma vida abundante. E Ele está com você agora. Na pessoa do Espírito Santo, Ele cuida de você. Ele se move em você. Eu sei que às vezes passamos por lutas, dificuldades, maus bocados nessa vida. Todos passamos. Mas Deus está conosco. O Deus do Salmo 23. O salmista declara ainda que eu precise passar pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Hoje, Deus falará com você. E Deus vai dar orientação a você para que você tenha uma vida melhor. Para que você possa ser curado, sarado de alguns traumas, algumas feridas, algumas situações que são difíceis para você. Fique comigo e ouça essa mensagem. E se é a primeira vez que você está aqui, por favor, inscreva-se no canal. Clica no botão vermelho inscrever-se. Clica também no sininho e ativa as notificações para você receber as orações que eu faço aqui diariamente. Aperta no gostei e esse sinal de joinha. Isso me ajuda muito. E, por favor, compartilhe essa mensagem. Será que você pode enviar essa mensagem para pelo menos sete pessoas? Faça isso. Me ajude a espalhar a palavra de Deus. E aguarde. E observe aquilo que Deus fará na tua vida. Eu tenho certeza. Você vai se alegrar muito com aquilo que Deus tem para você. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do 41 ao 47. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é possível uma igreja desses moldes nos dias de hoje? É possível a gente viver como igreja, exatamente como essas pessoas viveram, conforme esse relato de Atos dos Apóstolos? Você acha que é possível isso? Na minha opinião, não. E eu explico o porquê. Primeiro, isso aqui é o momento em que a igreja está nascendo. Essa igreja, é claro que não é uma igreja perfeita, onde todos são perfeitos. Não. É uma igreja como qualquer outra. É uma igreja que tem as suas falhas, tem as suas crises, tem situações para resolver. Nós lemos aqui o capítulo 2, que fala dessas virtudes dessa igreja. Mas se você ler o capítulo 5, você vai ver que nem todos nessa igreja estavam com o mesmo espírito. Nem todos estavam tão interessados assim em apenas glorificar a Deus. nós vamos ver que havia joio no meio do trigo. E isso não é de se espantar, porque até mesmo na primeira igreja do nosso Senhor Jesus, que foi composta pelos seus discípulos, os seus apóstolos, ele escolheu 12, mas dentre esses 12 teve um que se permitiu ser instrumento do diabo, Judas, o traidor. Então, a gente precisa deixar um pouco de lado essa utopia de que a gente vai encontrar uma igreja perfeita, onde não haja nenhum problema, onde todos vivam em perfeita união e harmonia. Isso nunca existiu. E aqui na Terra, enquanto tiver homens participando dessa igreja, jamais nós teremos uma igreja assim. Uma outra coisa que nós observamos, aqui a igreja está nascendo. Muitos aqui estão experimentando o primeiro amor. Um momento de tremendo impacto com a mensagem do Evangelho. À medida que o tempo vai passando, essas pessoas também vão passar por situações vividas como eu e você. situações em que às vezes a gente se decepciona, que às vezes a gente se frustra. Quando você chega num ambiente religioso, seja numa comunidade, numa igreja, tudo é novo. Você não conhece a vida de ninguém. Você só conhece aquele personagem que está ali. Às vezes no altar, às vezes na entrada da igreja, ou até mesmo no banco. Você não sabe de nada. E você pensa que é a melhor igreja do mundo. Só que com o tempo, você vai perceber que aquelas pessoas ali também têm as suas limitações, os seus desvios de caráter. Nem todo mundo ali vive a santidade que procura expressar ali no domingo, nas celebrações. Isso faz com que a gente às vezes fique um pouco desanimado. Mas ao mesmo tempo que a gente está descobrindo limitações nas pessoas, muito provavelmente elas também estão descobrindo em nós. Porque nós também temos as nossas limitações. E se a gente parar para pensar que nós temos tantas limitações quanto qualquer outro ser humano, nós vamos deixar de ter essa utopia, ter esse desejo de encontrar a igreja perfeita e vamos começar a nos contentar com a igreja ou com o lugar onde a gente está. Eu não estou aqui dizendo para você que você deve olhar tudo aquilo que está errado e simplesmente deixar passar. Se Deus quiser usar você para ajudar as pessoas a se desviar do erro, fique tranquilo, fique tranquila. Você poderá fazer isso da melhor forma, mas enquanto Deus não quiser usar você, procure ficar na sua. Procure, antes de apontar o cisco no olho do seu irmão, prestar bem atenção se não existe uma trave no seu olho. a maioria das pessoas com quem eu converso que está sempre em busca de uma igreja perfeita são pessoas que têm grandes problemas, grandes desvios de caráter. Só que essas pessoas são mais ou menos iguais àquelas que têm mau hálito. Você já conheceu uma pessoa que tem mau hálito? É algo que ela tem, mas ela não consegue aceitar que tem. Você pode perceber que a pessoa que tem mau hálito, às vezes você, com a intenção de ajudá-la, compra um drops, compra uma balinha, alguma coisa para tentar ela disfarçar aquele cheiro e oferece para ela e ela diz não, não preciso. Não é assim? Então, na vida ministerial é mais ou menos assim. Às vezes a gente tem um monte de problemas que a gente às vezes não percebe, mas quem está à nossa volta percebe na primeira olhada, na primeira impressão. Então, aqui nós estamos diante de um povo, diante de pessoas que foram chegando na igreja e eles estavam vivendo um momento muito, muito fervoroso na fé. Eles estavam vivendo na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Sabe por quê? Porque a igreja ainda estava começando. Era tudo muito puro, tudo muito genuíno. Só que de lá para cá, meu irmão, minha irmã, são mais de dois mil anos. Mas não precisa você esperar dois mil anos para observar defeitos naquela mesma igreja. Como eu disse, no capítulo 5 você vai ver a história de Ananias e Safira que já estavam deturpando a comunhão com os irmãos e com Deus. Agora, imagina dois mil anos depois. Então, hoje nós temos uma igreja que já passou por muitas situações. Todavia, é interessante que há coisas que havia naquela igreja que nós podemos ver acontecendo nos dias de hoje. Talvez de formas diferentes, mas é possível. porque aqui quando diz assim que eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão, isso é possível. É possível porque Deus nos deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, os Evangelhos e ali nós temos a sã doutrina para nós obedecermos. Se nós quisermos, nós podemos seguir a doutrina dos apóstolos. E podemos também imitar a sua comunhão. Talvez não exatamente do mesmo jeito, mas é possível ter comunhão. O problema é que nós não estamos muitas vezes dispostos à comunhão. Nós não estamos muito dispostos a ter comunhão. O que nós queremos é ter vantagem. Nós queremos a bênção. Nós queremos o lado bom daquela irmã que pode ajudar a gente numa coisa e outra. Nós queremos o lado bom daquele irmão que está sempre disposto a fazer uma mudança, ajudar a carregar alguma coisa. Mas a pergunta é, será que eu também estou disposto, disposta a oferecer algo? Porque isso é comunhão. É possível que a gente consiga também ter temor. Isso havia naquela igreja. Em cada alma havia temor. É possível ter temor. E lá diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Talvez hoje a gente não veja muitos prodígios e sinais feitos pelos apóstolos que aí estão. Mas tem muitos milagres acontecendo de forma muito especial nos dias de hoje. Uma mãe que lida com um filho especial, que tem cuidado com ele, que tem paciência com ele, que é despeito das suas limitações e às vezes despeito ao trabalho, despeito do trabalho que ele dá. Mesmo assim essa mãe entrega a ele afeto, carinho, amor. Isso é um grande prodígio. Isso é um sinal, isso é uma clara demonstração de alguém que foi impactado, impactada pelo evangelho. Até porque Jesus disse amai os vossos semelhantes assim como eu vos amei. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiver desamor um pelos outros. É possível que nós possamos também fazer como eles, crer e estar juntos, porque mesmo não estando vivendo no mesmo lugar, congregando na mesma denominação religiosa, nós podemos nos unir no propósito de espalhar a palavra de Deus, no propósito de fortalecer a nossa fé. E é isso que eu quero convidar você para fazer agora, porque muito daquilo que a igreja viveu no passado pode ser vivido hoje. Talvez não seja possível fazer o que eles faziam, vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam entre o povo, porque hoje nós temos um contexto totalmente diferente. Muitas daquelas pessoas tinham muito pouco para poder vender ou para poder perder. Hoje, o ritmo de vida que nós vivemos nos colocou em situações que isso não é cabível de ser feito, mas nós podemos demonstrar a nossa solidariedade, abraçando o pobre, a viúva, o necessitado, o órfão, ajudando pessoas, ajudando aquele que está à nossa volta. E a gente pode começar a ajudar com oração, com intercessão. E eu quero convidar você para fazer isso agora. Querido Deus, Pai maravilhoso de infinita graça, bondade e misericórdia, diante de ti eu apresento agora a minha oração colocando os pedidos e súplicas de cada um dos meus irmãos e irmãs. É diante de ti que eu me apresento agora, ó Pai, para clamar pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu milagre na vida de cada uma dessas pessoas que une a sua fé com a minha nessa oração. Eu sei, Senhor, que nós somos pessoas limitadas, pecadoras. Muitos de nós às vezes somos ligeiros para julgar, para apontar e somos tardios para perceber também as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos erros, a nossa incapacidade de amar aqueles que são problemáticos, difíceis. Então, Senhor, o que eu peço para nós nesse dia é compaixão e misericórdia, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos também expressar o amor, porque através do amor nós podemos mostrar a todos que somos discípulos e discípulas de Jesus. Meu Deus, nesse dia eu peço a sua bênção para a vida de cada uma dessas pessoas que me acompanham aqui, que cada pessoa hoje possa ter um momento especial contigo, possa receber do teu amor, do teu agrado, do teu milagre, da tua bênção. Ajuda cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ora comigo, fortaleça a fé de cada um de nós, ajude-nos a ser bons, misericordiosos, ajude-nos a expressar o amor de Cristo por meio da bondade, generosidade e solidariedade. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo, amém. E agora meu irmão, minha irmã, quero fazer um agradecimento a você que é ofertante nessa obra, que tem abençoado o meu ministério e a vida de tantas pessoas que nós abençoamos. E eu quero agradecer pela sua bondade e generosidade orando pela sua vida. E quero dizer a você que ainda não é ofertante, quem sabe hoje Deus esteja tocando no seu coração para que você também seja abençoado abençoada semeando nesse ministério. E aqui você está semeando num solo fértil. A tua semente vai ajudar muitas pessoas e depois vai se multiplicar abençoando a tua vida. Se você quer semear, você pode entrar em contato com o meu WhatsApp que está aparecendo aí DDD 43 9 2 0 1 29 73 Eu quero diariamente orar pela sua vida, meu irmão, minha irmã, pedindo sempre a multiplicação das bênçãos em sua vida. Envie uma mensagem para esse telefone dizendo quero ser ofertante e eu vou enviar os dados para você e uma oração para que a tua vida seja próspera e tenha abundância de recursos para que você possa glorificar e exaltar a Deus semeando bondade e generosidade tá bom? E agora se você puder inscreva-se no canal clica no gostei deixa o seu joinha aí tá bom? E compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas se tiver tempo para ver mais um vídeo está bom?